Música 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 E aí E aí Não sei se quem não tem como se diz Mas você falou com você quando E a luta do meu irmão Você não tem que se preocupar, não tem que se olhar Eu me lembro que você tem que se sentar para o lado Mas não tem que se sentar para o lado Mas não tem que se sentar para o lado Mas não tem que se sentar para o lado Legenda Adriana Zanotto